E aí, galerinha, tudo bem? Estamos de volta para juntos embarcarmos em mais uma aventura no mundo da imaginação. A história de hoje vai mexer um pouquinho com as nossas emoções. Venham comigo conhecer o monstro das cores. Ele vivia todo colorido, misturado em suas emoções. Até que um dia, o monstro encontrou alguém disposto a ajudá-lo. E, logo, logo, ele conseguiu organizar todos os seus sentimentos. E como é que o monstro das cores se sente hoje? Amado? Feliz? Com medo? Com raiva? Triste ou calmo? E você? Como está se sentindo agora? Após fazer a leitura e interpretação oral da história, o seu desafio é escolher uma das cores relacionadas ao sentimento que o monstro nos mostrou na história e desenhar o seu monstrinho com a cor que melhor demonstra qual é o seu sentimento após ler essa linda história. Depois de pronto, envie o seu monstrinho no WhatsApp privado da sua professora. Bora lá! Contagem regressiva! Contagem regressiva! 3, 2, 1 e... Está valendo!